Bom dia, população golivense. Estou aqui junto com a vereadora, nossa querida vereadora Márcia Maduro, da Causa Animal. Estamos realizando um grande evento aqui em nosso município. O companheiro, venham prestigiar, tragam o seu pet, tragam a sua família aqui para prestigiar esse evento inédito em nosso município, em parceria com o SBT, uma grande emissora do nosso Brasil. Não é isso, Márcia? Com certeza, prefeito. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Quero convidá-los para vir até aqui. O evento está muito bacana. Temos feira de adoção, temos cadastro de castração para animais de rua, vacinação antirrábica e esse evento maravilhoso do SBT. E vai ter daqui a pouquinho, gente, uma apresentação de agility com cachorros famosos e o concurso que é o desfile. O companheiro existe com o curso. Então, corra para cá que dá tempo de ser um animal desfilar e venha prestigiar esse evento conosco. A história da população guaridense, nós estamos focados na causa animal, na integração com os munícipes e também estamos aqui, como a Márcia disse, resolvendo problemas de saúde, de castração. Tragam o seu pet, venham com a sua família. Vamos nos divertir. Um beijo. Quero agradecer principalmente ao prefeito que aderiu a esse projeto para o nosso município. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada aos meus amigos vereadores que estão sempre conosco nessa causa. E bora curtir o domingo. Até meio dia e meio estaremos aqui. Venha cá! Come on! Vamos!